Boa noite, estamos ao vivo e o argumento começa agora. Hoje vamos conversar com o padre Almir de Andrade. Ele é membro da Comissão, ou melhor, do Instituto de Conservação e Difusão da Missa Antiga, Missa em Latim. Vamos conversar hoje também com o empresário Clóvis Freire, da consultora Freire Mello, sobre o lançamento do Cidade Cristal e do novo shopping da cidade, o Bosque Belém. Portanto, são dois assuntos bem diferentes, mas ambos bastante interessantes e atuais, em que o argumento convida você a nos acompanhar. Estamos no ar. Bem, está aí na sua tela o número de celular para você mandar mensagem de texto. Eu receberei aqui no meu aparelho e farei pergunta na hora ao nosso convidado. Como você sabe, estamos ao vivo e o programa tem interatividade. Então, participe. Nós vamos conversar agora com o padre Almir de Andrade. Vamos conversar sobre a Missa Antiga. Ele faz parte de um instituto da Santa Sé, que cuida justamente da conservação e difusão deste estilo, deste tipo, né, padre? Como é que se pode chamar? Exatamente. Gente, é um instituto, né, fundado pela Santa Sé no ano de 1988. Se chama Fraternidade Sacerdotal São Pedro, da qual eu sou membro do Conselho Geral. E, por vontade da Santa Sé, o instituto se encarrega da conservação e da difusão, né, deste modo de liturgia, que a gente chama de liturgia antiga, missa antiga, não é? As pessoas dizem normalmente uma missa em latim, né, mas é muito mais do que o latim que está envolvido nessa história. E de tudo aquilo que compõe, mais ou menos, o ambiente deste modo de celebração da Santa Missa. Padre, a pergunta primeira. Primeira, nós estamos em plena época da tecnologia. A própria Igreja Católica adotou as mídias sociais, eu estou vendo que já vem missa aí até no Twitter, adotou televisões, rádios e a modernidade é toda prova para espalhar a palavra de Deus. O que leva, por exemplo, o Papa, o que leva certos católicos a tentar voltar a uma tradição que, sem sombra de dúvida, vai ser de grande dificuldade, né? O latim sequer, mas hoje é ensinado, é considerado uma língua morta. Perfeito. Talvez seja exatamente o ensejo de aproveitar todos os meios possíveis, né, para a difusão da fé, para a difusão da mensagem cristã. E, certamente, quem conhece o pensamento do Santo Padre, nos tempos já de arcebispo de Munique, depois, claro, cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, entende exatamente essa intenção, ou seja, de usar meios, expressões que ajudaram muito a fé de muitas gerações, também agora, ou seja, dar a oportunidade às gerações que não conheceram, de conhecer um outro modo de expressão da fé, que pode ser expressa, evidentemente, de muitas outras maneiras. E essa forma de celebração, ou seja, essa missa antiga, é uma delas, aliás, muito válida. E, mesmo que o latim seja considerado uma língua morta, mesmo que as cerimônias, talvez, tenham algo de misterioso, mesmo assim, existe a esperança, e eu conheço isso da experiência, porque eu há dez anos celebro dessa forma, de que as pessoas, pela admiração, se interessem e sejam introduzidas, a partir de uma catequese bem feita, naquele mistério, e acabem conservando também a fé, possam crescer na fé, como outras pessoas têm outras formas. Então, a encenação leva a uma concentração maior? Bem... Uma busca interior de fé? Porque não entendem. A maior parte não vai entender o que está sendo rezado, não é isso, Paz? Bem, a dificuldade é a definição de compreensão. O que é entender? Eu posso entender verbalmente, ou seja, palavra por palavra. Por exemplo, eu vou a uma ópera e entendo italiano, entendo palavra por palavra. Ou, eu compreendo a coisa em si. Certamente, minha bisavó, minha avó, ou seja, gente bem catequizada, entendia o que era a missa e o que estava acontecendo. No fim, a pergunta que se põe é se, mesmo numa língua falada por mim, se eu entendo o que acontece no altar. Tudo depende da definição de compreensão, de entendimento. A missa defendida e celebrada pelo senhor, inclusive, o sermão, a homilia, é feita em latim? Bem, eu já preguei em latim várias vezes, mas para seminaristas, para os meus alunos. Eu fui professor de latim três anos, num seminário que nós temos na Alemanha. E, claro, para os seminaristas eu pregava em latim, porque a legislação eclesiástica supõe, na formação sacerdotal, que também os padres dominem suficientemente a língua latina, que continua sendo a língua oficial dos documentos da igreja. Mas, evidentemente, se eu tenho que pregar para os fiéis, eu prego na língua da região, evidentemente. Porque aquele momento da celebração é um momento, essencialmente, voltado para a instrução dos fiéis. E, nesse caso, claro, uma compreensão verbal, literal do que está sendo dito é necessária. O padre fica de costas para o fiel. É também um modo de expressão, ou seja, eu não ousaria dizer que o meu vizinho, que senta-se no banco da frente, durante a Santa Mista, esteja dando as costas para mim. Ele está olhando para o altar, como eu também. Nesse caso, dizer o padre dá as costas é inexato. Ou seja, o sacerdote, ele olha com todo mundo para a mesma direção. Então, é assim que eu definiria essa posição de oração dos sacerdotes e dos fiéis. A mesma unidade de posição. Esta campanha em nível de mundo, o senhor acha que está obtendo os adeptos que a igreja imagina? O número de missas, por exemplo, só na Alemanha, de celebrações desse tipo, claro, reguladas pela Santa Sé e com o acordo dos bispos diocesanos, cresceu em mais de 200% nesses últimos dois anos. Depois que, no ano de 2007, o Santo Padre Bento XVI promulgou um documento chamado Motu Propro, que começa com as palavras Sumorum Pontificum, de onde traz também o nome. Um documento que permitiu a celebração dessa Santa Missa a nível mais amplo. Por exemplo, o meu instituto, que foi fundado em 88, tinha o privilégio e tudo mais, mas a difusão era muito mais restrita. Com esse último documento pontifício de 2007, Sumorum Pontificum, a celebração da Santa Missa acabou se tornando uma coisa de direito universal, e não mais um privilégio de alguns grupos. Padre, eu estou meio admirado, eu vejo a juventude, eu vejo meus filhos terem dificuldade em uma missa cantada, tocada, que o padre fala claramente em português, o assunto contextualizado do momento, dentro do calendário religioso, mas também do calendário da cidade, da região, do país. Claro, eu compreendo. E vejo uma reclamação de que tem diminuído a frequência das missas. Imagina agora, invertendo o caso, trazendo a missa antiga, de difícil comunicação, até porque terão que ser novamente todo mundo catequizado, inclusive os padres. Inclusive os padres, o senhor sabe disso. A dificuldade que isso trará, a troco de quê? Nós, por exemplo, começamos em 88, com um movimento muito, à época, modesto, de uma peregrinação, de uma romaria, que fazíamos num ambiente francês, saindo de Nossa Senhora de Notre-Dame de Paris, até Nossa Senhora de Chartres, são 112 quilômetros de caminhada a pé. São todos jovens. Nesses três dias, é esse tipo de celebração que eles têm. As pregações, as catequeses, nesse estilo. E são todos jovens. O número de jovens, nas nossas paróquias, a porcentagem de jovens, é assombrosa. Os jovens, sobretudo os jovens, procuram. Talvez porque valha a pena propor à juventude, simplesmente um modo, uma maneira, uma possibilidade de admiração. Ou seja, o mistério da fé também é fascinante. De um outro modo. Talvez isso atraia as mentes jovens. O senhor acha que isso não vai encontrar uma certa dificuldade nas vocações sacerdotais? que é uma outra reclamação permanente da igreja, que não tem padre, o número de férias aumenta, uma dificuldade. Eu estou vendo aqui o arcebispo querendo criar novas paróquias e não tem padre para todas as paróquias. Imagine agora esse grau de exigência, se for colocado em prática. A experiência mostra que certos mosteiros de vida muito rigorosa são mais cheios e têm mais candidatos do que outros mosteiros que creem, ou de outras comunidades que creem, que a simplificação das exigências seja mais conforme à modernidade e aos tempos modernos. E, de fato, a juventude procura uma espécie de heroísmo. E uma vocação jovem, capaz, um rapaz capaz de muito nível, é um rapaz que se alegra de certas conquistas que talvez sejam árduas. E essa possibilidade de celebração neste modo, que, claro, com todas as exigências que isso comporta, uma formação de história, uma formação de uma boa filosofia, uma teologia muito clara e, ao mesmo tempo, muito acessível, o estudo do latim, com afinco, tudo isso também fascina. Tudo isso também pode ser uma chance, como possibilidade, não como exclusividade, mas como possibilidade de recuperar um percentual razoável de vocações. Mas não é a realidade brasileira. O senhor é brasileiro de onde? Eu sou brasileiro interiorano de São Paulo. Interiorano de São Paulo. O senhor foi ordenado aqui no Brasil? Não, eu já fui ordenado no nosso seminário na Alemanha. E o senhor sempre esteve por lá. Bem, eu, a minha primeira parte da formação, eu adevo ao seminário de Ocesano de Anápolis, em Goiás, onde nós tínhamos um bispo muito bom, o Sr. Pestana, que ele mesmo, me conhecendo, porque me conhecia bem, ele estava no seminário conosco pelo menos duas vezes por semana. E ele mesmo me aconselhou a procurar esse seminário alemão, com esse rito e tudo mais, porque ele cria que convinha mais ao meu gênio, à minha personalidade, ao meu estilo. E, de fato, estou contentíssimo. Aliás, ele esteve me visitando há um mês, quando eu estive para as nossas ordenações na Alemanha. E o senhor que conhece a Igreja Brasileira, o senhor acredita que essa prática será difundida? Nós sabemos que agora, no sábado, o assedispo Dom Alberto Taveira estará celebrando a missa antiga, às nove horas da manhã, na Capela do Colégio Gentil. O senhor certamente deverá estar ao lado dele, não é? Sim, eu vim ao convite de amigos, seguindo o convite de amigos do grupo Nossa Senhora de Belém, aqui desta capital, exatamente para cuidar da cerimônia. Eu fui mestre de cerimônias por muitos anos, continuo sendo, já acompanhei vários bispos, vários cardeais. E creio que o sinal dado pelo arcebispo não é só um sinal que deixaria o Santo Padre contente, que começa a receber também os ecos da aplicação deste documento pontifício, mas também seria uma chance para o Brasil, ou seja, uma possibilidade a ser dada, já que o Jardim da Igreja tem canteiros espaçosos o bastante para várias flores, uma possibilidade a mais que poderia tocar certas sensibilidades que até agora não se manifestavam. Eu creio que é uma chance para o Brasil, e a difusão começa lentamente, mais segura. O padre que tem uma formação como a do senhor, com uma experiência europeia como o senhor tem, qual é a sua opinião sobre a Missa Católica Brasileira? O senhor já deve ter ouvido falar, por exemplo, na Bahia, ela tem todos os instrumentos populares participando da missa, mesmo aqui no Pará, há uma certa festividade em torno da liturgia da missa, qual é a sua opinião a respeito disso? Sem querer julgar as pessoas que terão certamente os seus motivos para as adaptações e tudo mais, a regra, e a qual eu me atenho também em qualquer celebração, a regra é seguir as diretrizes da Santa Sé, não é verdade? Ou seja, aquilo que a Santa Sé entende como inculturação, aquilo que a Santa Sé compreende como possibilidade de adaptação, ou seja, as regras litúrgicas, nós teríamos que conferir alguns documentos recentes, Redemptionis Sacramentum, por exemplo, que identificou certos problemas em algumas celebrações, mas também deu as soluções. Ou seja, a linha da Santa Sé, simplesmente isso, e é o que basta. Ou seja, essa unidade com a Santa Sé, com o Santo Padre e o Papa, passa também pelo respeito a essas diretrizes emanadas pela sede apostólica. Padre Amir, muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, Mauro. O senhor está de passagem rápida por Belém, se dispôr a vir ao programa, o telespectador agradece por essa orientação. Foi um prazer e uma honra. Muito obrigado, Mauro. E vamos aguardar a prática. Perfeito. Esperamos bem. Muito obrigado. Depois do intervalo, o empresário Clóvis Freire vem nos falar sobre... Obrigado.